Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o ouviram, adoraram-no, entretanto alguns hesitavam ainda. Mas Jesus aproximando-se lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é o domingo da Santíssima Trindade. Você foi batizado, quando o padre jogou água em sua cabeça ou mergulhou você na água, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Santa Missa começa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nossos encontros, nossas orações, sempre começam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Traçar sobre si o sinal da cruz quer dizer, o sinal da nossa salvação, a morte e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo as palavras que resumem a nossa profissão de fé. Nós acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos que não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Acreditamos que a Santíssima Trindade, que a vida de Deus não é isolamento, mas é comunhão, é família. Esta é a nossa fé, é o que nós professamos e é a razão de nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor, como a igreja diz no ritual do batismo e nós dizemos, esta é a nossa alegria, aqui está a nossa convicção. Como viver esta palavra do Evangelho quando Jesus manda batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Primeiro, acolher o próprio batismo, renová-lo, colocá-lo em prática e viver não em nosso nome, em nome do nosso egoísmo, da nossa pequenez, mas em nome de Deus que é Pai, Filho e do Espírito Santo, para construir a comunhão, para espalhar a vida que tem a sua origem em Deus. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto